Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, galerinha, hoje eu vou dar uma dica aqui pra vocês de um creme muito bom que eu uso há um tempo já, que é o creme da Nivem, que é esse daqui, o Nivea for Men, esse Nivea que é 4 em 1. Esse Nivea for Men, ele vem nessa latinha tradicional do creme Nivea. Esse creme aqui, ele é um creme que faz uma hidratação muito boa, muito boa mesmo. Ele tá indicando aqui que é pro rosto, pós-barba, mãos e corpo. Eu costumo usar ele muito quando eu raspo minha barba, deixo ela bem lisinha. Então eu uso pra passar aqui nessa área da barba, pra não dar aquela coceira, sabe? Quando você faz... quem faz barba sabe aquela irritação que dá. E esse cremezinho aqui, ele dá uma hidratação e não deixa aquela irritação no rosto. Eu uso ele muito também pras mãos, pros cotovelos, sabe aquele ressecamento no cotovelo, aquela área mais ressecada? Então eu uso pra dar uma hidratação mais intensa. Esses dias mesmo eu tava passando um produto nos pés e acabou que ressecando meus dedos, né? Esse vão dos dedos aqui agora não tá mostrando muito, mas ele tava todo vermelho. Deu tipo uma alergia aqui e ficou tipo um grosseiro aqui. Então eu tava usando ele pra fazer essa hidratação nas mãos. Na indicação aqui, ele fala que não tem textura oleosa. Porém, pra quem tem problema de oleosidade no rosto, eu não indico muito passar no rosto. Principalmente nessa área T, né? Que a gente chama, que é a área da testa e na parte do nariz. Quando eu passo nessa área aqui da testa, ele fica muito oleoso. Eu tenho uma pele muito oleosa. Então nessa parte da barba, não. Ele dá uma hidratação e não deixa oleosa. Porém, se eu passar aqui na testa, a minha testa fica muito oleosa. Então pra quem tem pele oleosa, já acho que ele não serviria tanto, porque você vai ficar com essa parte do rosto aqui bem oleosa. Agora quem tem a pele já mais seca, ele dá uma hidratação bem profunda mesmo. É um cremezinho aí com 30 gramas. Essa latinha aqui, ela vem com 30 gramas. Porém, você encontra também a de 75 gramas. Tá numa faixa essa de 30 gramas, 10 reais você vai pagar. E a de 75, você paga em média uns 18, 18, 19 reais. É baratinho, é um creme aí que serve pra várias áreas do corpo. É um creme aí que faz essa hidratação mais profunda. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Abrir aqui, ó. Ele é... Esse meu aqui, ele já tá no finalzinho, já tá acabando. Vou ter que comprar outro. É um creme que ele tem uma consistência bem, ó. Bem pastosa. Tá vendo? Ele tem uma consistência bem firme. Aí eu vou passar aqui nas mãos, né? Aí passa nessa parte dos dedos aqui. Ele tem um cheiro bem agradável, não é um cheiro bem forte. Não é um cheiro muito forte, é um cheiro bem gostoso. Então é um produto que eu recomendo aí pra você que quer fazer uma hidratação no rosto, nas mãos, né? No corpo, numa área mais ressecada. Eu indico super esse cremezinho aqui, Nivea For Men. Tem o Nivea tradicional também, que acho que o efeito vai ser o mesmo. Vou deixar linkado no bloco de informações e fixado no primeiro comentário. Pra quem tiver interesse em comprar esse cremezinho aqui, comprando pelo meu link, vocês também estão ajudando o meu canal. E essa foi a dica do dia, né? O creme Nivea For Men de latinha. Então é isso aí, galera. Eu sou o Wanderson, vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Até mais.